Central multimídia para sua Toyota RAV4 2018, modelo Icon Essa foi a solução que encontramos para o nosso cliente que estava procurando uma central multimídia com a tela maior, por questão estética, por questão de interatividade, facilidade Um produto hoje, com todas as configurações atualizadas em relação ao mercado Você tem acesso à internet, você tem acesso ao sistema de espelhamento Roteando uma internet para o aparelho, você consegue ter o Waze, Spotify, Netflix, Youtube Tudo na sua central multimídia, sem precisar tirar o celular do bolso Transitando em total segurança O mercado caminha cada vez mais para esse perfil estético no painel São telas maiores, com melhores visibilidades Facilidade para quem está aí no dia a dia, no trânsito Está mostrando a tela subdividida, é uma função bem bacana, bem interessante Você consegue estar vendo duas coisas ao mesmo tempo Inclusive a tela comporta isso TK136 Acessórios A loja tem prazer em atender Apoio 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 Tchau, tchau.